Você lembra do caso do jovem ator Rafael Miguel, do SBT, que foi assassinado pelo sogro em São Paulo? Puxa, já faz um ano, né? Um morador de Sorocaba falou à polícia que ajudou na fuga do assassino. A Geraina Barros está ao vivo com a gente e tem os detalhes sobre este depoimento. Oi, Geraina, boa noite. Oi, Barazal, boa noite. Boa noite a todos. Só para lembrar o caso, o Rafael Miguel foi assassinado o ano passado, juntamente com os pais. O sogro, né, o Paulo Cupertino, ele não gostava do relacionamento que ele tinha com a filha. E o ator Mirim, ele era conhecido pela novela Chiquititas, do SBT, onde ele interpretou o personagem Paçoca. E, dando continuidade, Barazal, o Paulo Cupertino, ele está foragido, né, desde então. E, segundo a investigação, ele teve a ajuda de dois amigos, um de São Paulo e um de Sorocaba. Esse homem foi encontrado e ele divulgou algumas novas informações para a polícia. Inclusive, que no dia, ele estava ajudando o Paulo com comida, com alimentação, com transporte, dinheiro, inclusive. E a última vez que ele viu o Paulo Cupertino foi na rodoviária, onde ele comprou uma passagem para Ponta Porã. Desde então, o Paulo segue foragido, Barazal. As informações que ele passou para a polícia ainda estão no caso. Eles estão investigando. Agora, eles vão ao ponto que ele disse que o Paulo Cupertino foi até Ponta Porã, para ver se eles conseguem imagens de câmeras, de informações, de algum local que ele possa ter ido. Lembrando que eles estão procurando o Paulo Cupertino, não só no Brasil, e sim na fronteira e também fora do país, Barazal. Perfeito. Obrigado, viu, pelas suas informações, Janaína.